Muito bem, pai! Hoje é a grande noite! Eu tô pronto pra ser 100% lobo! Assim como você! Pai de Lupin, entre na luz! E que comece a transformação! Isso é pra você, pai! Diga oi para o grande e feroz lobo! Um poodle? Você tem até amanhã à noite para provar que é um verdadeiro lobo! Se não você... Será banido! O que você é? Um poodle? É não só um poodle! Jura? Labradudo? Cabudo? Espuro? Uou! Fica longe da minha bunda! Esquisitona! Solta ela! Oferta dois por um! Mande eles pro salão de beleza! Isso acontece o tempo todo! Se eu é um monstro! Toma essa! Maiores lobos não são aqueles que têm as garras mais afiadas ou os dentes mais ponteadivos. E sim aqueles que têm os maiores corações. 100% lobo! É totalmente inatural! Isso! Sou um garoto agora! Podem olhar! Eu não vou! 50% lobo! 20% de plantas. 21. 21. Obrigado.